Mamãe, o que você está fazendo? Mamãe, posso ajudar? A mãe da Abby está trabalhando em um projeto importante hoje. Ela está costurando um vestido para uma cliente. Um trabalho como esse exige uma atenção especial. Mamãe, olha esse vestido que eu fiz! Que legal, né? Mamãe? Só um minuto, por favor, querida. Parece que a Abby também está precisando de atenção especial. Mamãe, você quer fazer artesanato comigo? Olha, uma flor para você! Abby, que linda! E eu amo muito você e fazer artesanato seria muito divertido. Mas agora eu preciso de um momento de silêncio para eu poder me concentrar e terminar meu projeto. Ah, mas eu queria fazer alguma coisa com você agora! Eu sei que você está chateada. Eu também estou. Queria poder brincar com você o dia todo. Mas, às vezes, precisamos de tempo para fazer nosso trabalho. Ei, tive uma ideia. E se quando eu terminar meu projeto, nós fizermos artesanato juntas? Quando você terminar? Aham, aliás, e se fizermos artesanato juntas todos os dias? Isso seria legal! Seria sim. Nosso momento especial de artesanato de mãe e filha. Toda noite, podemos usar nossa imaginação e passar tempo juntas. Olha, vou colocar no calendário para a gente não esquecer, viu? Tá, nosso momento especial de artesanato de mãe e filha. Ah, tá bom, mamãe. Quando você terminar, vamos fazer uma coisa super artesanato. Vamos fazer uma coisa super arte-vilhosa. Uh, posso ficar ao seu lado enquanto você trabalha? Eu vou adorar. Prontinho, terminado. Tudo bem? Você tá pronta para fazer artesanato? Pronta! Encontrar um equilíbrio entre tempo para mim e para nós nem sempre é fácil. Manter uma rotina diária e agendar momentos especiais juntos todos os dias pode ajudar. Visite www.sesamo.com para mais informações.